Paulo Montedô Gomes Olá, meu queridos amigos. Muito bom dia!!! Muito bom dia! Muito bom dia para você e para a sua família. Para todo mundo que você ama, bom dia para a humanidade toda! Domingo, que delícia! Dia 23 de julho, pouco mais de 6h50 da manhã, com muita alegria, gravando mais uma pílula do nosso amado Evangelho, sempre com muita gratidão a Deus por tantos benefícios que o Evangelho nos oferece. Talvez, gente, o maior de todos os benefícios é poder trabalhar em função do bem. Feliz de quem já despertou para essa realidade. Eu tenho certeza absoluta que das milhares ou milhões de pessoas que hoje já recebem a pílula do Evangelho, daqueles que são os mais felizes são, sem dúvida alguma, os que servem. Os que têm algum trabalho voluntário, os que têm algum trabalho social, aqueles que, apesar dos seus problemas materiais, problemas de saúde, já reservam uma parte preciosa do seu tempo para servir, para se doar à humanidade de alguma maneira, seja em alguma ONG, seja em um grupo religioso, seja onde for. Servir é o verbo que todos nós precisamos conjugar para que a gente possa se aproximar do Senhor da vida. Mas não é servir de qualquer jeito, não é, meus amigos? É servir com amor, servir com carinho. Não adianta servir por obrigação. Deixar o nosso coração falar a linguagem doce do amor de Deus com todos os seres que cruzem a nossa caminhada. Então, que hoje seja mais um dia maravilhoso em que você descubra o prazer de servir. Como isso é importante para todos nós? Olha, a esse respeito, e a respeito de muitos outros assuntos também, hoje eu queria falar para vocês sobre um livro maravilhoso da série André Luiz, chamado Obreiros de Vida Eterna. Anote aí! Tem gente que adora anotar o nome dos livros? Anote e lê, porque só anotar sem ler não adianta nada. Obreiros de Vida Eterna. O livro Obreiros de Vida Eterna, que é o quarto livro da série André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico, um dos melhores livros que eu já li, diga-se de passagem, nós vamos encontrar, gente, um convite a reflexões extremamente profundas sobre a nossa ligação com a vida e, principalmente, desmistificando o que seja a ilusão da morte. Nós vamos começar a entender que nada acontece por acaso, que ninguém está abandonado, inclusive na hora do desencarne, inclusive na hora que acontece o fenômeno que nós chamamos de morte. Todos nós estamos sempre acompanhados pelos missionários do bem, que, inclusive, vão sempre nos auxiliar na hora do desencarne, de acordo com o merecimento que nós temos. Esse livro foi muito profundo para mim quando eu li a primeira vez, muitos anos atrás. Foi determinante, inclusive, para marcar o meu desejo profundo de servir, porque ali, mais do que nunca, a gente vai percebendo como é importante a gente se doar, mas não de qualquer maneira, mas da maneira certa. No livro Obreiros de Vida Eterna, há relatos de cinco desencarnes assistidos. E eu recomendo que todos leiam, mesmo você que ainda fica com o pé atrás em relação à reencarnação, mesmo você que ainda fica em dúvida se existe ou não. O livro é uma narrativa maravilhosa. Pense o seguinte, se nada disso for verdade, você vai aproveitar muito bem do seu tempo, porque vai ser, sem dúvida alguma, um romance magnífico. Mas vai que é verdade. Pelo menos, se for, você já sabe. Se for, você já sabe o que precisa fazer em momentos muito importantes. André Luiz vai nos contar, em uma expedição que ele vê, na matéria, junto com Jerônimo, cinco desencarnes assistidos, dentre os quais o de Dimas. Dimas era um cristão muito bom, um homem bom, generoso, correto, que cuidou da sua família de uma maneira correta, mas que se descuidou de si mesmo. Era um homem que, de alguma maneira, ajudou a cuidar do mundo todo, mas esqueceu de cuidar da própria alma. E aí nós vamos encontrar Dimas mesmo. Vejam como isso é sério. Gente, um trabalhador do campo do bem, ainda assim, desequilíbrio na hora do desencarne, mostrando que não basta você fazer o bem de qualquer jeito, não basta servir de qualquer forma. É necessário também saber como servir. É necessário a gente servir a humanidade com amor, com carinho, mas cuidar da própria alma. O que significa isso? Ter emoções serenas, ser uma pessoa generosa, cultivar o Evangelho dentro do lar. Não necessariamente com esse nome, mas cultivar a presença de Deus dentro do lar. Porque muitas vezes, meus amigos, você pode ser uma pessoa magnífica, mas você não ora com seus filhos, você não faz uma prece com seu marido, com sua esposa. Então você cresce e muitas vezes deixa o lar para trás, com a desculpa de que eles não estão nem aí. Ah, não, mas eu me ofereço para trabalhar na minha casa, mas meus familiares não se importam. Ok, faça a sua parte, chame-os. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes, mil vezes. Nas mil eles não quiseram, mas durante mil oportunidades eles vão saber que você não desistiu deles. Nós temos todos o dever de levar Deus para o nosso lar, para nossa casa, com carinho, sem jamais desrespeitar o livre-arbítrio do outro, mas convidando para oração saudável, para reflexão sadia, de uma maneira harmoniosa. Então, Obreiros de Vida Eterna, dentre as inúmeras histórias que conta, conta de Dimas. E Dimas, para mim, me inspira muito. Eu espero que inspire também vocês a ser um servidor do bem, mas cuidando de si, cuidando das suas emoções, cuidando da forma como a gente lida com o mundo. Porque tem muita gente que é generosa, mas é uma pessoa agressiva. Tem muitas pessoas que fazem o bem, vão em casas religiosas, mas são sisudas, mal-humoradas, carrancudas, como se a carranca fosse determinante para mostrar que você é uma pessoa séria. Entendeu? Não tem nada a ver a coisa com a outra. Tem pessoas que fazem o bem, mas são pessoas amargas, tristonhas, fazem o bem, mas pensando, ai meu Deus, minha dor é tão grande, eu estou ajudando este fulano, mas o meu problema é tão terrível. Então, na realidade, é assim, você faz o bem com a mão e faz o mal com a outra mão para você mesmo. É o caso do Dimas, dos grandes Dimas que existem por aí. Então, nós precisamos estar atentos na nossa vigilância, meus amigos queridos. Por quê? Porque a gente precisa cuidar de si, cuidar da nossa evolução espiritual com carinho, com amor. Então, o convite maravilhoso do Evangelho de hoje é confie e cuide de você. Ame a humanidade, mas ame a você também, não no sentido ególatra da expressão, egoísta, mas no sentido saudável, de fazer sua reforma íntima, de se libertar das velhas mágoas, da carranca, do mau humor, da tristeza. Aprenda a amar, mesmo a dor que você agora não consegue curar de imediato. Porque ela é uma professora que te estimula a caminhar, ao invés de te deixar ficar parado, na reminiscência de velhos problemas do passado que nos visitam no presente. Então, quando a gente aprende a amar, inclusive a dor atual, não no sentido pejorativo, de ser uma pessoa preguiçosa e acomodada, absolutamente, nada disso não. É amar no sentido de, meu Deus, já que eu tenho essa dor, enquanto ela não sara, enquanto ela não passa, como eu posso ser um ser humano melhor? Como eu posso aprender a sorrir, meu bom Deus, no meio dessa dificuldade? Me ensina a fazer isso, a ser um homem de bem, uma mulher de bem, apesar do marido difícil, do filho complicado, apesar de ter uma situação financeira complicada, problemas de saúde, ou alguém que me decepciona. Me ensina a ser uma pessoa feliz, meu Deus, ajudando outros a serem felizes também. Então, assim, o livro Obreiros de Vida Eterna é maravilhoso. Espero que vocês o leiam. Agora mesmo estou saindo para poder fazer o estudo sobre esse livro em uma instituição, na Maria de Nazaré. Vai ser maravilhoso porque é um livro que me tocou muito quando eu li a primeira vez. Me marcou bastante. Eu compartilho um pouquinho com vocês. Espero que vocês se sintam tocados a lê-lo. Vai ser muito bom para você entender a vida, entender os desencarnes, entender como que Deus atua diretamente ao nosso lado, ao lado de quem a gente ama, com certeza, sem deixar absolutamente ninguém de maneira desvalida. Porque sempre nós estamos acompanhados pela bondade de Deus. Mas, acima de tudo, lembre-se, precisamos também cuidar de nós mesmos. Está bom? Que Deus te abençoe. Inspire o seu domingo. Que você tenha um domingo maravilhoso. Muita luz, muita paz, muita harmonia para vocês. Eu e você já sabem. Muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho com o mundo todo. Que Deus abençoe a você e a sua generosidade. Sempre vou te agradecer por isso. Está bom? E essa semana eu te dou mais informações sobre o nosso grande lançamento dos CDs online, no mundo todo, que você vai ter a chance de poder adquirir, de ajudar o Instituto Namastê e ao mesmo tempo adquirir, ouvindo ele no seu celular, no seu tablet, no seu computador, além de outras coisas mais. A gente tem uma surpresa incrível para você. A partir de amanhã, terça-feira, eu vou contando. Está bom? Fiquem com Deus, meus amigos queridos. Luz e paz para o seu domingo. Ótimas reflexões. E lembre-se, ame a humanidade, mas também ame a si mesmo. Afinal, como disse Jesus, não adianta nada ao homem ganhar o mundo todo e perder a própria alma. Fiquem com Deus, meus queridos amigos. E até breve e até muito, muito breve!